Eu vou falar, eu vou propor um tema sobre a divisão estrutural do trabalho na... É sobre mulheres no cárcere. Mulheres no cárcere. Quem começa? Eu. Dominação, certo? Segunda edição. 80% das mulheres estão presas por tráfico, erraram tentando vender alguma coisa para conseguir não se prostituir. Porque eram as únicas opções e ela decidiu que ela precisava tomar decisões, ela tinha um filho para cuidar. E aí ela tinha que, contas para pagar, o que acontece, vou vender ali alguma opção, alguma coisa, alguma estruturação. Só que, infelizmente, não deu para ela, porque o crime não compensa e ela veio da favela. Infelizmente, essa é a realidade. A maioria das mulheres são presas por causa da cor da pele e das faltas de oportunidade. A maioria das mulheres são presas por causa da cor da pele e das faltas de oportunidade. Vai sair, vai sair. Vai, vai sair. Saradonato na vez. E o tema é Mulheres Encarceradas. O machismo é muito foda, até nisso, irmã, pare pra pensar. A maioria das mina que tá presa vem assumir o B.O. Foi é dos caras, se pá, se pá, não. Isso é estatística. E quando os caras vão presos, se as mina não visitar, os mano na rua vai cobrar. As mina é presa, é esquecida. A família não tem como visitar e ela fica ali, apreensiva. O que que vai ser da sua vida? Infelizmente, essa é a realidade, então. Porque a maioria das mina assumiu o B.O. Foi dos cuzão. Que não assumiram e nem deram. Tá ligado como ajudar? Infelizmente, é por isso que elas tão lá. Aplausos Aplausos Nossa senhora, o barulho pra matar! Aplausos 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 Agora, muito barulho pras rimas da Marieta! Aplausos Aplausos Muito barulho pras rimas da Saradonato! Mas vocês nem podem pagar o suco antes, né? Vamos lá, Dino! Muito barulho para as rimas da Marie! Barulho Sarandonato! A mãozinha aqui, ó! Vamos lá, mãos para a Marie! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! É isso, mãos para a Sarandonato! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Olha só! Tem que comprar meu negócio desse decente aí, né?